Olá, bom dia! 15 aeroportos leiloados. Investimentos devem passar de 7 bilhões de reais. 5G e mais 4 capitais a partir de segunda. Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória. Quase pronto para reabrir as portas. Reinauguração do Museu do Ipiranga está prevista para o dia 7 de setembro. E faltam 19 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 19 de agosto. O Brasil em dia já está no ar. 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir da próxima segunda-feira, o 5G chega a Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória. E a gente vai ao vivo agora à capital carioca, onde o repórter Tiago Pimenta tem mais informações para a gente. Bom dia, Tiago! Oi, Xismênia! Bom dia para você, bom dia a todos. Vai ser uma realidade o 5G a partir de segunda-feira nessas quatro capitais que você mencionou. Vitória, Palmas, Florianópolis e aqui no Rio de Janeiro, Xismênia. As empresas que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação do 5G vão poder ativar o serviço. A gente lembra que o 5G já é uma realidade em oito capitais brasileiras. São elas Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e no Nordeste, em Salvador e João Pessoa. Nas demais capitais brasileiras, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adiou o início da operação do 5G para o dia 28 de outubro. Esse adiamento deve permitir as ações de desocupação da faixa e a correção de eventuais interferências. Cabe a gente lembrar aquelas pessoas que recebem sinal de TV aberta por antena parabólica que também vão precisar adaptar os equipamentos para evitar essas interferências. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, explicou que a agência vai começar a fiscalizar os serviços prestados pelas empresas com a tecnologia 5G a partir do fim de setembro. Vamos ver. O próprio edital disse que essas estações que estão sendo ligadas agora, dentre todas as capitais que já foram liberadas, elas têm a obrigação realmente de colocar em funcionamento a partir de 29 de setembro, se eu não me engano, final do mês de setembro. Então, elas estão funcionando. A Anatel já tem um PAC, está acompanhando e a partir dessa data ela vai fiscalizar. Mas assim, ela não está comercializando ainda também. Mas naturalmente, se ela falar que não vai cobrar, não vai vender nos próximos 12 meses, a Anatel vai fiscalizar o serviço sim, para ver se os compromissos de obrigações estão corretos e se os que estão instalados estão funcionando corretamente. O leilão de 15 aeroportos na Bolsa de Valores de São Paulo deve injetar mais de 7 bilhões de reais em investimentos. Entre os terminais, o de Congonhas, um dos mais movimentados da América Latina. Ao todo, 15 aeroportos foram concedidos à iniciativa privada. Um leilão super bem sucedido. Nós estamos buscando aqui prover infraestrutura de qualidade, prover aeroportos de qualidade em todo o país. O leilão foi agrupado em três blocos. Um deles, o da aviação geral, formado pelos aeroportos de Campo de Marte, em São Paulo, que abriga a maior frota de helicópteros do país e de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ambos utilizados principalmente para aviação executiva. O bloco foi adquirido pela XP Infra, pelo valor de R$ 141,4 milhões, ágil de 0,01%. Um segundo bloco, o Norte 2, composto pelos aeroportos de Belém e Macapá, foi adquirido pelo consórcio Novo Norte Aeroportos, pelo valor de R$ 125 milhões, ágil de 119,78%. E o terceiro e principal bloco, formado por aeroportos de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um dos mais movimentados do país, com quase 61 mil passageiros por dia e cerca de 600 voos diários, números pré-pandemia. O bloco foi adquirido pelo grupo espanhol Aena Internacional, pelo valor de R$ 2,450 bilhões, ágil de 231,02%. As concessões são para um período de 30 anos. Os investimentos nesses aeroportos passarão dos R$ 7 bilhões. Só em Congonhas, aqui em São Paulo, esse valor chega a R$ 3 bilhões. Esta foi a sétima rodada de concessões do setor. Agora o país tem 49 terminais aéreos concedidos à iniciativa privada, o que representa mais de 90% dos passageiros aéreos do país. O que a gente vislumbra daqui para frente é melhoria na qualidade do serviço, melhoria ainda maior dos níveis de segurança e é reduzindo o custo que a gente, de fato, consegue universalizar o acesso ao serviço. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, visitou, nesta quinta-feira, o Parque Tecnológico São José dos Campos, no interior paulista. Um parque tecnológico que estimula o desenvolvimento regional e do país e facilita a criação de novas tecnologias, produtos e processos. No parque em São José dos Campos, São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro visitou uma empresa ligada à Embraer e à Telebrás, focada na integração de sistemas espaciais. O empreendimento foi responsável, por exemplo, pelo primeiro satélite projetado integralmente por uma indústria nacional. O presidente visitou também o CEMADEM, Centro de Monitoramento e de Alertas de Desastres Naturais, no mesmo local. E destacou a importância do órgão federal na prevenção de desastres naturais. É algo fantástico que trabalha no anonimato, prevenindo, salvando vidas pelo Brasil todo. Levando em conta o fluxo de água, por exemplo, em determinada região. O Ministério da Agricultura definiu requisitos mínimos para a venda de amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas. A meta é garantir maior qualidade desses produtos. Isaac trabalha há cinco anos com a venda de castanhas, amêndoas, nozes e frutas secas. Um serviço que desempenha com carinho e cuidado, para que o produto chegue fresquinho à mesa dos consumidores. O primeiro lugar que a gente chega aqui é peneirar a castanha, fazer ela mais limpa, o cliente levar. Cuidado ao comprar, que também está na rotina dos consumidores. Hoje em dia, minha filha, a limpeza é acima de tudo, né? É preservar a nossa saúde. Sempre olho o aspecto, o ambiente, a higiene. As nozes, amêndoas e frutas secas estão presentes na alimentação de muita gente. Elas podem ser consumidas de várias formas, em pães, bolos, sobremesas e assim, in natura. São ricas em fibras e proteínas, importantes para o funcionamento do corpo. Mas para que tenham qualidade e sejam adequadas para o consumo, precisam estar limpas, guardadas em locais secos e arejados, longe do mofo e dos insetos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou um regulamento que define os requisitos de qualidade para a venda de amêndoas, castanhas, nozes e frutas secas, sejam elas vendidas separadamente ou misturadas. Além do cuidado com insetos, o produto não pode estar com cheiro estranho ou com sabor azedo ou ardido. São produtos muito suscetíveis à contaminação por fungos, que podem desenvolver microtoxinas que são prejudiciais à saúde. Então, a gente consegue, de forma rápida e objetiva, identificar os principais defeitos desse grupo de produtos e solicitar uma substituição desses produtos de imediato no ponto de venda. O agricultor familiar poderá renegociar débitos bancários por meio do programa de liquidação de crédito rural. Quem quitar a dívida pode ganhar um desconto de até 95%. O pagamento deve ser feito até 30 de dezembro. A agricultura familiar representa 84,4% das propriedades rurais do país. São milhares de famílias que tiram o sustento do que produzem em pequenos lotes de terra. E segundo o governo, esses brasileiros são responsáveis por 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. O programa de quitação de dívidas rurais, regulamentado pelo Ministério da Economia, prevê descontos de 60% a 95% para o agricultor que pagar tudo o que deve numa única vez. Quanto maior o crédito, menor o desconto. E o desconto também varia se se tratar de pessoa jurídica. Nesse caso, se a quitação for realizada por cooperativas que devem ao Banco da Terra, o montante será reduzido em 85%, independentemente do valor. Para aderir aos descontos, é preciso entrar no portal Regularize, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, preencher o formulário e declarar que é agricultor familiar. A adesão deve ser feita até 30 de dezembro de 2022. No site da Procuradoria também é possível entender o que é, nos termos da lei, agricultor familiar. Aquele que explora a propriedade rural com a sua família, que tem dela a sua principal fonte de renda e que não tem propriedade com tamanho superior a quatro módulos fiscais. O auxílio esporte escolar vem dando uma forcinha todo mês a adolescentes entre 12 e 17 anos que obtêm sucesso nas suas modalidades. Agora você vai conhecer a história de Jackson, campeão de taekwondo nos Jogos Escolares de 2021. Há quatro anos, a rotina do Jackson é assim. No fim da tarde, ele deixa sua casa na periferia de Recife e vai treinar taekwondo. O jovem atleta tem apenas 14 anos, mas conta que já superou muitos obstáculos e hoje coleciona vitórias no tatame. É uma experiência de missão comprida, sabe? Todo esforço, a disciplina valeu a pena. Não foi em vão os treinamentos. As conquistas fizeram Jackson trazer mais do que medalhas para casa. O auxílio esporte escolar, campeão da modalidade nos Jogos Escolares de 2021, ele pôde se inscrever para receber o auxílio esporte escolar do governo federal. O benefício de R$ 100,00 por mês, além de uma parcela única de R$ 1.000,00 pagos à família, ajudaram Jackson a se manter no esporte. Me incentivou bastante, tanto eu como a minha família, em investir mais na carreira de atleta. O auxílio esporte escolar começou a ser pago em dezembro de 2021. Do total de atletas que recebem o benefício, mais de 1.400 competiram nos Jogos Escolares e outros 124 participaram das Paralimpíadas Escolares. Para contar com essa ajuda, a família precisa estar registrada no Cadastro Único do Governo Federal e também receber o Auxílio Brasil. Ele traz uma série de ferramentas. As ferramentas visam a promoção da autonomia dessas famílias, a busca por uma melhor qualidade de vida. Dentre elas, nós temos o auxílio esporte escolar, uma inovação do Auxílio Brasil, que visa promover, ampliar o acesso à atividade física por parte das famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso país. O Museu do Ipiranga, em São Paulo, símbolo da história brasileira, se prepara para reabrir as portas no Bicentenário da Independência. Agora, revitalizado e modernizado, deve atrair cerca de um milhão de visitantes por ano. Fechado desde 2013, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, será reaberto ao público no dia 6 de setembro, como parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Nessa quinta-feira, o ministro do Turismo fez uma visita técnica às obras de restauração e modernização do acervo, que contaram com recursos do governo federal via lei de incentivo à cultura. Foi através da lei Rouanet, que foi liberado para captar 183 milhões de reais, foram captados aproximadamente 156 milhões de reais, e com esse recurso que foi captado, estamos tendo aqui a obra sendo finalizada. E a gente tem certeza que com esse patrimônio aqui, nós iremos fortalecer cada vez mais o turismo aqui na região. O novo espaço terá sala de exposições e auditório. Também receberá novos mobiliários, projetos de iluminação e multimídia, e espaços de acessibilidade. A obra aqui é uma obra excelente, um patrimônio que é inadmissível que ele fique fechado. E graças a esse trabalho em conjunto, o trabalho do governo federal, junto à Secretaria de Cultura, ao IFAM, estamos conseguindo, agora no próximo dia 6 de setembro, devolver à população o que de fato é do povo. E a gente fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você e um bom fim de semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri